Este é mais um CD produzido e mixado pelo DJ Jadson Araújo, ouça, mas num volume máximo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aumente o volume! Você curte as suas melhores aqui, pra você não parar de dançar! E aí E aí E aí F-250 Estremece Mega Truck, porque ao Vivaço é bem melhor, DJ!